Eu sou o primeiro brasileiro a receber a nova impressora 3D da EflSan AT1. A EflSan AT1 é a segunda impressora 3D mais rápida do mundo, alcançando uma velocidade de impressão de 1000mm por segundo. Ela só fica atrás do modelo S1 da mesma marca e chega a 1200mm por segundo. Essa é uma impressora do tipo Delta, com uma área de impressão de 26cm nas larguras e 33cm de altura, permitindo a criação de pequenas peças até grandes protótipos. Sua tela sensível ao toque de alta resolução, proporciona uma experiência de controle fácil e direto, com menus bem organizados e acessíveis, facilitando o ajuste das configurações. A impressora vem equipada com sensores duplos para nivelamento automático da mesa, simplificando o processo de preparação para a impressão. A T1 tem uma câmera embutida que permite acompanhar as impressões em tempo real e identificar problemas à distância. Conta também com um avançado turbo fan de alta pressão, oferecendo fluxo de ar poderoso com uma rotação de 30.000 RPM por minuto. Além disso, a extrusora Direct Drive de dupla engrenagem permite uma alimentação de filamento mais precisa e eficiente. A FL-SAN T1 combina velocidade e precisão, permitindo imprimir rapidamente sem perder a qualidade dos detalhes. É uma impressora 3D de alta performance com design moderno e robusto, ideal para iniciantes e profissionais. A FL-SAN é uma empresa inovadora que está no mercado desde 2015, conhecida por se destacar na produção de impressoras 3D com alta velocidade e precisão.